Vamos conhecer o portal DexMesh? Você pode acessá-lo pelo seguinte link dex.bvsalude.org Ele se apresenta da seguinte maneira No campo superior direito vemos as opções de idioma onde você pode trocar o idioma da interface de acordo com a sua preferência À esquerda vemos a logo da BVS que redireciona para o portal da BVS onde você pode buscar artigos e outros documentos científicos usando os descritores Logo abaixo temos o menu com várias opções O portal DexMesh permite a pesquisa em todos os idiomas independentemente da interface Também pode-se fazer pesquisa usando-se uma pequena parte da palavra ou termo Além disso é possível fazer a busca com o truncador asterisco A caixa esquerda contém os tipos de pesquisa Qualquer termo, termo exato, ID do descritor, código hierárquico ou qualquer qualificador Mais adiante há informação sobre cada um deles A pesquisa padrão é por qualquer termo Campo para pesquisa O termo inteiro ou somente parte do termo pode ser buscado em quaisquer idiomas do portal Dex inglês, espanhol, francês ou português Ícone de pesquisa, lupa Depois de escrever no campo de pesquisa pressione Enter ou clique na lupa Vamos a um exemplo Pesquise pelo descritor, fototerapia selecionando qualquer termo e depois a lupa Você verá alguns resultados e terá acesso a algumas opções No topo vemos a quantidade de resultados com o termo pesquisado Logo abaixo temos o resultado em que o termo pesquisado se encontra no descritor Em alguns casos ele pode mostrar termos alternativos ou sinônimos O botão Veja detalhes mostra o registro e exibe detalhes como o código hierárquico do descritor notas de escopo e de indexação e entre outros E por fim, no topo também há a opção de ativar a visualização em formato de lista Ao clicar em Veja detalhes a página que se abrirá é a de visualização do registro completo Ao acionar o botão Formato de lista, o resultado é apresentado em listagem O novo portal permite pesquisar por parte da palavra que esteja presente no descritor ou termo alternativo usando o truncador asterisco Para pesquisar termos que contenham, por exemplo, aleico no fim da palavra Escreva asterisco aleico no campo de pesquisa por qualquer termo No resultado serão apresentados a quantidade de registros e os registros encontrados com o termo em destaque Para pesquisar termos que contenham, por exemplo, eico no início do termo Escreva eico asterisco no campo de pesquisa por qualquer termo Esses são apenas dois exemplos, mas você pode usar esse recurso com qualquer palavra que deseje contemplar as suas variações Ao clicar em Veja detalhes, é aberto o registro do descritor, que possui Um termo preferido, que é chamado de descritor, nos quatro idiomas do DexMesh Termos alternativos ou sinônimos, ou termos não preferidos Códigos hierárquicos que identificam a posição do descritor na árvore conceitual do DexMesh Notas de escopo e de indexação não obrigatórias Os qualificadores permitidos para serem utilizados junto com o descritor, não obrigatórios Identificadores do registro no Dex e no Mesh Datas de criação do descritor, de sua entrada no vocabulário e da última revisão do registro Se for necessário voltar ao campo de pesquisa de termos, clicar na lupa Ao clicar na aba Estrutura hierárquica, é aberta a página da localização do conceito do registro Na árvore conceitual do DexMesh O descritor pesquisado tem cor diferente para evidenciar sua posição Com descritores acima, que são de conceitos mais amplos E com descritores abaixo, que são de conceitos mais específicos Barra de rolamento quando a árvore for extensa Os termos alternativos ou sinônimos podem ser termos com o mesmo significado que os descritores Ou com significados aproximados, com pequenas variações de palavras Ou incluído como entidades distintas A nota de escopo do registro deve cobrir o significado mais amplo comum aos conceitos dentro do mesmo registro Para abordar a aba de conceitos, será usado o exemplo do descritor Glicoproteínas Digitar Glicoproteínas no campo de pesquisa e pressionar o botão Veja Detalhes Ao clicar na aba Conceitos, são mostrados os conceitos que compõem o registro Nesse exemplo, há dois conceitos Um conceito preferido, que é o descritor, obrigatório em todos os registros E um conceito não preferido, que tem uma relação mais específica com o descritor A quantidade de conceitos não preferidos não é limitada Os termos não preferidos dentro de cada um dos conceitos do registro São considerados sinônimos ou termos alternativos do termo preferido para aquele conceito Ao clicar nos conceitos em azul claro, o registro se amplia E são obtidos mais detalhes sobre cada conceito Como Identificador único do conceito Nota de escopo do conceito não obrigatória Um termo preferido Termos alternativos do conceito não obrigatórios Você também pode pesquisar pelo termo exato Esta opção de pesquisa é para quando o descritor ou termo alternativo já forem conhecidos Para isso, selecione termo exato no quadro da esquerda na opção de busca Digite o descritor ou termo alternativo no quadro da direita Clique na lupa ou apenas aperte Enter no teclado No resultado será apresentado o registro encontrado com o termo pesquisado O botão para acionar a visualização dos resultados em lista não será mostrado porque haverá somente um resultado Nessa opção de pesquisa, não é possível utilizar o truncador Também é possível pesquisar por identificador único do descritor Esta opção de pesquisa é para quando o ID do descritor que se deseja consultar for conhecido Para isso, selecione ID do descritor no quadro da esquerda da busca Escreva o número do ID do descritor Clique na lupa ou aperte Enter no teclado No resultado será apresentado o registro encontrado com o descritor relativo ao ID pesquisado O botão para acionar a visualização dos resultados em lista não será apresentado porque haverá somente um resultado Não serão encontrados resultados ao se utilizar o truncador Também é possível pesquisar por código hierárquico quando este já for conhecido Para isso, selecione código hierárquico no quadro da esquerda no campo da busca Digite o código hierárquico do descritor Clique na lupa ou aperte Enter no teclado No resultado será apresentado o registro encontrado com o descritor relativo ao código hierárquico pesquisado A pesquisa por código hierárquico permite o uso do truncador ao final do código O truncador é útil para enumerar todos os descritores mais específicos de um determinado descritor Para isso, digite o código hierárquico do descritor e asterisco ao final Clique na lupa ou aperte Enter No resultado serão apresentados a quantidade de registros Os registros encontrados que contêm o código hierárquico pesquisado O botão Veja detalhes para cada registro para expandir a informação sobre o registro Opção de ver os resultados em lista de descritores Por fim, também é possível fazer a pesquisa por qualificadores Para isso, selecione qualquer qualificador no quadro da esquerda da pesquisa Escreva o nome do qualificador Clique na lupa ou pressione Enter No resultado serão apresentados A quantidade de registros encontrados Os registros encontrados que contenham o qualificador pesquisado O botão Veja detalhes para cada registro para expandir a informação sobre os registros A opção para visualizar o resultado da pesquisa em lista A pesquisa por qualificadores permite o uso do truncador Para isso, selecione qualquer qualificador no quadro da esquerda Digite parte do nome do qualificador e asterisco ao final Clique na lupa ou pressione a tecla Enter No resultado serão apresentados A quantidade de registros encontrados Os registros encontrados que contêm o qualificador pesquisado O botão Veja detalhes de cada registro para expandir a informação sobre os registros A opção para ver o resultado da pesquisa em lista Esperamos que este material possa te ajudar a realizar uma busca mais eficiente no portal DexMesh Música 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 Legenda Adriana Zanotto